Música Salve galera, Tom Classo Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, bug do ano, finalzinho de ano Cara, insano, insano, insano demais, tá galera O aceitamento galera, surgiu um bug aqui que a gente pode estar craftando, construindo Eu estou construindo aqui, estou montando o layout, eu acabei de gravar um vídeo aqui ensinando o bug secreto Você vai construir tudo, tudo, tudo e não vai gastar nada E melhor ainda, você vai ganhar itens ainda, tá galera, você ainda vai ganhar itens, mano Farm infinito, tá? Ó, tá meio bagunçado aqui porque eu estou refazendo o Breganets aqui Eu coloquei uma porta aqui, depois eu vou tirar esse trem aqui Eu estava de madrugada, acordei aqui, acabei de receber a minha memória Eu gravei um vídeo sobre ela, grande casquinha, obrigado aí pela memória, tá? Ela me presenteou aí, tá galera? A minha memória é de 8 GB aí para o meu computador, tá? Eu vou já instalar isso, só vou gravar esses vídeos aqui, tá galera? Que eu já estava já pronto, beleza? E este daqui, galera, você vai conseguir montar todas as bancadas Não vai gastar nada, você vai precisar dos itens para estar montando ela Mas você não vai gastar eles E aqui também é a mesma coisa E outra, você vai ganhar farm infinito, tá galera? Ferro, todos os materiais aqui você vai ganhar infinito Tábua, então se você está pensando, cara, eu vou farmar muito ferro, mano Ferro Isso aqui eu tenho bastante, mas eu vou farmar muito, cara Se tiver, eu vou deixar... E esse bug, ele é secreto, tá galera? Pois esse bug, é... Não pode... Eu estou até meio assim de estar gravando esse vídeo aqui, tá galera? Pois ele é muito overpower Eu estou até meio assim, mano Porque, cara, é muito legal O que você vai fazer, galera? É, para você assistir esse vídeo aí Vamos logo direto ao assunto, né? Ele vai ser secreto, tá? Você vai ganhar, ó Ele precisa ganhar itens infinitos Você vai completar o assentamento Você vai evoluir a van, entendeu? Funciona também para os baratos aqui Cara, sucesso, tá? Só posso falar isso Sucesso demais Você não vai gastar nada e vai ganhar Vai ficar... Jugo dizer que é um dos melhores aí atualmente, tá mano? Não é nem porque... Ah, não gosto do assentamento Ah, não concluí o assentamento Cara, é... Vai lá Você vai estar perdendo o bug do ano, tá? Para você assistir o vídeo Galera, descrição Vai estar o link do grupo do WhatsApp Deixa eu ver se está tudo ligado aqui Link do grupo do WhatsApp, tá? Vai estar na descrição Cria acesso É só entrar lá E aguardar ser encaminhado para o grupo oficial Beleza? Os ADM vão te encaminhar aí, beleza? Ou pode me chamar no PV também Falar Dark, manda lá aquele link lá do vídeo lá que você falou, mano Eu já mando logo todos os bugs privados, mano Eu sou logo... Me chamou no PV, cara? Ah, manda o vídeo do bug lá Tem uns 15, mano Uns 16 Eu já mando tudo Toma Aí você vai ter que procurar qual que é aí Que eu vou mandar todos os bugs secretos É... Discord Vai estar na parte de avisos Discord é muito fácil Para quem tem Discord, sabe mexer Sabe que é muito fácil, tá? Vai lá no Discord Lá vai estar na parte de avisos Guia avisos Pronto Tá todos os bugs secretos lá Inclusive esse Tá? É... Facebook também Guia avisos ou conteúdo em destaque Ou só mandaram uma mensagem lá Que eu respondo Instagram? Instagram eu acho que não, galera Eu não mexo muito no Instagram, tá? É... Caraca, falando nisso Eu tenho que ver se tem algumas mensagens lá no PV, tá, galera? É porque o Instagram eu utilizo do PC, cara E do PC é bem limitado Tá? Mas pode estar chamando lá também Eu vou dar atenção no Instagram também Tem que dar atenção no Instagram Cara É... Telegram Grupo do Telegram Tudo na descrição aí são três Então um do Last Day Um do Fabio da Survival E tem um do canal E esse do canal é... Só eu posso publicar Então você entrou lá Tá fácil Todos os bugs lá E tem a... A única coisa que eu falo aqui Que tem lá É alterar a imagem do grupo lá Com as senhas do bunker, né, galera? Então esse aqui Foi o vídeo de hoje, tá? É... Introdução Falando pra você Onde assistir Cara Aproveita ao máximo, tá? Pois Se aqui é filho Descobrir Sobre se ela vai ficar T Tá? Pois o negócio é o seguinte, mano E se a criança vai ganhar Muitos itens Muitos itens Mesmo E ela vai... Se ela descobrir Ela vai querer corrigir, tá, galera? Ela vai querer corrigir Então aproveita, tá? Limpa outro local Vou construir tudo isso aqui, ó Pode ver que tá vazio Eu vou construir tudo É porque, mano Eu já tinha personalizado a live Tava cansado Eu fiz isso daqui Eu fui dormir Acordei agora já Pra gravar o vídeo Vou colocar a memória Né? Vou colocar a memória antes E... Vou focar aqui Beleza, galera? Então obrigado pela sua presença E sua audiência Considere deixar o likezão Pra fortalecer, tá? Comentário no vídeo também Assistiu lá? Gostou? Te ajudou, mano? Fortalece o canal também aí Com seu likezão, tá? Pois é essencial para o crescimento Se você quiser fortalecer De uma ou outra forma aí Financeiramente Pra poder tá mantendo O canal ativo aqui, né, galera? Pois, infelizmente O YouTube Viver só de YouTube Tá bem complicado, tá, galera? Gostou de realizar um fix aí Tem as fontes aí na descrição Tem também a opção de membros Com todas as categorias Dá pra você ter acesso Ao DarkVip Na... Na... No... 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 No membro Né, galera? Várias formas aí E o seu likezão Compartilhamento Comentário Que ajuda demais Beleza? Então tamo junto Grande abraço E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.